O que que é isso, hein? Não julgue o livro pela capa Ela não é nada do que parece Só demonstra pra quem te merece De verdade, poucos a conhecem E daí se ela usa vestido colado? E daí se ela usa um decote ousado? Oh, decidida, sabe o que quer Personalidade forte, define essa mulher E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Sorteira, com as amigas, difícil andar na linha E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Sorteira, com as amigas, difícil andar na linha Imagina ela solteira com o violão bagagem Que perigo, hein? É daqui a mexer E daí se ela usa um vestido colado? E daí se ela usa um decote ousado? Decidida, sabe o que quer Personalidade forte, define essa mulher E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira, com as amigas, difícil andar na linha E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira, com as amigas, difícil andar na linha E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de conchinha Solteira, com as amigas, difícil andar na linha Solteira, com as amigas, difícil andar na linha Repete aí, vai Isso é um vici, hein?